Mano John, rapaz, sempre que a gente percebe alguma coisa A gente tá no meio da BR, sempre a gente para no posto, né? Aí tá aquele negócio do posto de piranga Só que eu, magnata, perguntei as coisas diferentes do posto É fazer assim, ó Onde tem uma novinha? Lá no posto de piranga Onde tem paredão? Lá no posto de piranga Onde tem uma novinha? Lá no posto de piranga Onde tem putaria? Lá no posto de piranga Senta no posto de piranga, fica no posto de piranga Tá no posto de piranga Ê, da semana! Senta no posto de piranga, fica no posto de piranga Sondrinho se atrasou para Valbuzu Aí eu pego o tecinho, cadê Sondrinho? Tá no posto de piranga Cadê Caissara? Tá no posto de piranga E o velho Sacra? Tá no posto de piranga Magnata? Tá no posto de piranga E o Simão? Tá no posto de piranga Cadê a novinha? Tá no posto de piranga Fica no posto de piranga Fica no posto de piranga Onde tem um uísque? Tá no posto de piranga E cadê a novinha? Senta no posto de piranga Fica no posto de piranga, fica no posto de piranga 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 Que novinha linda Mora aqui do lado Tá cheio de papi no WhatsApp Corpo zogandão, corpo sedutor Fai que o magnata Parou, parou, parou Novinha linda que mora aqui do lado Tá cheio de papi no WhatsApp Que bumbum grandão, corpo sedutor Fai que o magnata se encantou Vem, bora, tá aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então senta um pouquinho Vai, 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 vai Senta por maloca aqui Fica por maloca sim Senta por maloca aqui Senta por maloca Senta por maloca aqui Senta por maloca sim Fica por maloca Só que a maloca bota a mão pra cima Bota a mão pra cima, geral Aí ó Vem, brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem coragem Então senta um pouquinho Vai, 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 vai Joga por maloca sim Fica por maloca sim Joga por maloca aqui Fica por maloca sim Senta por maloca sim Senta por maloca aqui Senta por maloca aqui A casa se desce Novinha Novinha do Pupo Grande Quantos anos você tem? Eita novinha Tu tá rebolando bem Eita novinha Busca nova Novinha Novinha do Pupo Grande Quantos anos você tem? Eita novinha Tu tá rebolando bem Eita novinha Tu tá rebolando bem Esse beat é gostoso Desse jeito eu tô gostando Torre som Você que não ouve Você sente Esse beat tá gostoso Desse jeito eu tô exibindo Vai contraindo 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 Chora Vai contraindo Vai contraindo Vai contraindo Vai contraindo, vai contra Vai contraindo, vai contra Novinha do povo grande, quanto votão você tem Tá novinha do carro rebolando bem Tá novinha do carro rebolando bem Desse jeito eu tô rastando, ela toda sem se vindo Vai contraindo, vai contraindo, vai contraindo Vai contraindo, vai contraindo, vai contraindo Vai contraindo, vai contraindo, vai contraindo Meninas, obrigado, faz barulho, faz meninas aí A Cássio CDs Vamos acalmar mais um pouco, né velho? Saca o povo, o negócio tá... Vamos acalmar, vamos acalmar Falar de amor um pouquinho Soca, 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 soca Soca, 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 so O surta! Atura! O surta! Soca, soca, soca A įa na sem-pegar das cocodas Olha no reloginho, vai começar o combate A nova tala fúria, o bumbum de tic tac Olha no reloginho, vai começar o combate A nova tala fúria, o bumbum de tic tac Na frente do paredão, na frente do paredão Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac Olha no reloginho, vai começar o combate A nova tala fúria, o bumbum de tic tac Olha no reloginho, vai começar o combate A nova tala fúria, o bumbum de tic tac Na frente do paredão, vai lá, vai lá, vai lá Faz uma festa vinha, vai lá Oi Tic tac, tic tac, tic tac Essa é nova, essa é nova Olha o suíto, olha o suíto Olhou no relógio, vai começar o combate Olhou no relógio, vai começar o combate A nova da labura é bombou de tic-tac Na frente do paredão, vai, 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 vai Tic-tac, 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 tic-tac Tic-tac, 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 tic-tac Tic-tac, 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 tic-tac Sim, ok, oi Tic-tac, tic-tac, tic-tac Mais uma vez Tic-tac, tic-tac RG, paredão Alcione, paredão Milazô, paredão Marreto, paredão Vim, paredão Me sigo só Me sigo só Alex, fruta, paredão Agora, tic-tac A Cássio Cedês Busca nova, presta atenção Na festinha é assim Nunca tô de bobeira Vem pra cá, novinha Meu beat é esse Um swing da La Fúria Eu quero duas novinhas pra meter dança aqui no palco A Cássio Cedês Venha, sobe, sobe Bota um E5 aí, um E5 Na festinha é assim Nunca tô de bobeira Vem pra cá, novinha Se o beat é esse Se o beat vai se acabar Se o beat vai se acabar Se acaba, se acaba Na onda do beat Vai se acabar Vai se acabar Na onda do beat Vai se acabar Se acabar Se acabar Na onda do beat Vem no swing, vai, vai Na festinha é assim Nunca tô de bobeira Vem pra cá, novinha Eu falei, o beat é esse Já falei, vem Se o beat tá lá, novinha É na festinha, na... Uh, é festinha Uh, é festinha Eu falei que o beat é esse É pra cá, novinha É na borda da mistura Já! Na onda do beat Vai se acabar Se acabar Na onda do beat Vai se acabar Vai! Vai se acabar Vai se acabar Quando o beat Vai se acabar Se acabar Vai se acabar Vamos junto Se acaba Se acaba Na onda do jogo Vai se acabar Se acaba Vai se acabar Vai, 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 vai Não, quando vim te vai se acabar Se acabar, se acabar Se acabar, se acabar Afrota! Afrota! É guerra! E aí, Maragujipe! Acácio CDs Joga a mãozinha pra cima, ei! 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 Eu disse um, dois, tira o pé do chão, cara! Vem pro Jacaré, vem, vem pro Jacaré Chegou a mão do pão, urada! Eita! Vem pro Jacaré, vem, vem pro Jacaré Vem pro Jacaré Cadê o grito da solteira? Vem pro Jacaré, vem pro Jacaré Vem pro Jacaré, o Jacaré Vem pro Jacaré Vem pro Jacaré Vem pro Jacaré Olha só, Maragujipe, olha só! Aí, ó! Vou mandar um papo reto Eu não deixo pra depois Quem é de Maragujipe Todo mundo vai... O que é que é isso? Começou calor A fiel é chapa quente, mas amante é o teu Começou calor Começou calor Geral, cana comigo, canabim, canabim, canabim Oi, a frota Oi, a frota Eu disse, joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Vem pro Jacaré, vem, vem pro Jacaré Vem pro Jacaré Vem pro Jacaré Vem pro Jacaré Isso é sacra, produção Vem pro Jacaré Empurra, Simão! Vem pro Jacaré E quem gostou faz barulho Cadê o grito das meninas gostosas? Cadê o grito da minha favela? Que sabe e canta Essa dá sucesso o número, saca Que sabe e canta, que sabe e canta Magnata perguntou Você não acertou Magnata perguntou Você não acertou Pega o seu banquinho E sai a divocinho Na frente do paredão Na frente do paredão E pra botão, pra botão, pra não E pra botão, pra botão, pra não E pra botão, pra botão, pra não Meu Deus! Pro Botão, pra não Minata perguntou Você não acertou Pega o seu banquinho O magnata perguntou Você não acertou Pega o seu banquinho Na frente do paredão Na frente do paredão O que é meu? O que é meu? O que é meu? Fica aí, deixa as meninas aí, deixa as meninas Que essas mulheres bonitas assim Nós é zica, ladrão E o resto Torre Sul Simão Gravações Escorrando o seu baridão Canta comigo, vai Para Para Vai, para Para Pensa Mano, o joelho não para Senta aqui, senta aqui, senta novinha Senta novinha, senta novinha Você tá novinha danada Senta novinha danada Você tá novinha danada Senta novinha, tapada Senta novinha danada Vai no chão agora, vem! Vai, vai! Desce no linguadão Desce no linguadão Vai, 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 vai Arru, arru, arru... Para, pensa, viola, sarra, vai Para, pensa, viola, para Pensa, viola, sarra Vai, 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 o joelho não para Senta, mãe, senta no vião Senta no vião, senta no vião Senta no vião, não, 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 não Senta, 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 senta Agora vai no chão, vai no jimbo Desce no linguadão Desce no linguadão, sobe 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 no linguadão Quem sabe canta assim que ela vir Abre a porta, mariquinha Eu não abro não, bebê Abre a porta, mariquinha Eu não abro não Eu não abro não Te peguei em cajazeira Vem de duplaridão Vai, 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 vai Joga peca, 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 peca no chão Joga peca, 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 peca Peguei cajazeira, me vê pai com madeira Me vê para o capulado, você tá no paredão Peguei cajazeira, me vê pai com madeira Cheguei na lá, 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 lá Na moral, escria Na moral, escria, bê Ô louco, meu É a pana de Faustão Quem gostou faz barulho, aê Posso ir embora Essa aqui a galera gosta, ó Dá o clima aí, Caissara, pra cantar ela Xanaíra Oh, oh Xanaína Oh, oh Xanaína Oh, oh Xanaína Oh Xanaína 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 Você não vai encostar hoje no piscinão de ramos, Xanaína Tá querendo sentar na tromba Só quer sentar na giromba, Xanaína Oh, oh, oh Xanaína Oh, Xanaína Oh, oh Xanaína Vai rebolar na linguiça, vai de boca na linguiça Vai rebolar no mucina, vai rebolar no mucina Vai rebolar no mucina, vai rebolar no mucina Vai rebolar na linguiça, vai rebolar na linguiça Vai rebolar na linguiça, vai rebolar na linguiça Vai no suíme com o bolo sorado Vem cá na divisa, vem cá na divisa Vem cá na divisa, vem cá na divisa Chega, chega, chega 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 Chega, chega Chega Chega, chega Chega Chega, chega Chega, chega Chega, chega Chega Chega, chega 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 Chega, chega Chega Chega, chega Chega, chega 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 Chega, chega 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 Chega, chega 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 Chega, chega Chega Chega, chega Chega, chega Chega, chega Chega Chega, chega Chega Chega, chega Chega, chega Chega, chega Chega, chega Chega Chega, chega 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 Chega, chega Chega Chega, chega Chega, chega 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 Chega, chega 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 Chega, chega Chega Chega, chega 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 Chega, chega Chega